O que é a guarda civil? Passa pelo scanner para confirmar as suspeitas do SAT. Dá pra ver aqui que ela leva uma grande quantidade de latas. Olha só, tem uma, duas, três, quatro, cinco, parece isso. Isso é muito grande. Mostra uma densidade bem forte. É, a gente vai ter que revistar. Pegue a sua bolsa, por favor, senhora. Venha pro outro lado do scanner. Nós vamos abrir a mala agora. As malas são suas, não é, senhora? Sim, senhor. A senhora que arrumou? Sim, fui eu. Tá bom. A senhora mora na Espanha, não é? Não, senhor. Mora na Colômbia? Moro na Colômbia. Eu vim visitar a minha filha. Vai ficar quantos dias? Dois meses. Dois meses. O scanner acusou vários potes nas malas que podem esconder algum tipo de entorpecente. Está trazendo algum cosmético? Aqui? Sim. Sim, eu trouxe... Algum frasco de shampoo ou gel? Sim, sim. Olha, nós temos aqui frascos de cosméticos, que foi o que mais chamou a atenção. Isso aqui é o quê? Isso é para pele. É um esfoliante, não é? É, exatamente. Então vamos ver. Poderia ser outra coisa. Agora a gente vai fazer um teste reagente para drogas. Sem problema. Não estou preocupada. A gente pega um pouco do produto e acrescenta o reagente. E se ele ficar azul, é porque é cocaína. Em algumas ocasiões, os traficantes diluem a droga em produtos cosméticos para tentar dificultar sua detecção. O produto tem que ficar bem para baixo. Agora eu vou fechar e vou quebrar as ampolas de dentro. Senhora, ficou azul. Ah, não. Não pode ser. A partir de agora, a senhora está presa. Com base no teste antidrogas. Nós julgamos que essa é uma prova confiável de que há cocaína nesse produto. Mesmo assim, a gente precisa do relatório oficial do laboratório, entendeu, senhora? Por isso, nós vamos enviar ao laboratório para analisar a pureza desse conteúdo e o volume completo. Embora um teste antidrogas dê positivo, sempre é feito uma segunda análise por parte do serviço farmacológico para verificar a natureza da substância. Um colega da agência fiscal que colabora com a inspeção traz consigo um aparelho que poderia realizar essa segunda análise em poucos minutos. Muito bem. Agora vamos verificar com a outra máquina. É um espectrômetro. Funciona por ondas, por raios infravermelhos. Muitas vezes, as fórmulas dos cosméticos levam algum composto que pode dar positivo para esse tipo de teste. Por isso, nós temos sistemas mais modernos para que esses enganos não ocorram. Não seria a primeira vez que temos um falso positivo. Assim que levamos para o laboratório, verificamos que não é nada daquilo. Se for cocaína, vamos saber, porque ele analisa por ondas. E o negativo. Este é o número químico, 773-2185, e este é o comercial. Temos um positivo e um negativo. Agora vamos realizar um terceiro teste para não ter dúvidas. Os minutos passam e a mulher começa a se preocupar com a filha que está esperando lá fora. A primeira vez que eu venho, ela está toda empolgada, vai ficar assustada quando eu não me vir. Eu sei que as coisas são assim, mas eu não faço essas coisas. A pessoa se assusta quando não está acostumada a errar. É ou não é? Senhora Maria Dolores, nós faremos um terceiro teste, tudo bem? Claro. Este aqui é um outro tipo de reagente. Depois de um positivo e um negativo, o terceiro teste determinará se esta mulher tentou introduzir drogas na Espanha. Porque este tipo de produto leva arenito ou açúcar, alguma coisa que vai servir como esfoliante. Sim, isso serve para suavizar a pele. Sim. No scanner vai aparecer um pouco mais escuro. Olha, não seria o primeiro caso de pessoas que aparecem com esfoliantes que não são esfoliantes. Ah, sim, claro. Entendeu? É. Só mais um minuto. Só mais um pouco. A princípio, o resultado deu negativo. Então significa que esses frascos são legítimos e a senhora está liberada. É isso. Eu quase morri do coração. Eu quase morri do coração. É isso.